olá pessoal boa tarde aqui é o hiperroxo tá fazendo aqui um vídeo pra vocês mostrando pra vocês sobre o hiperroxo logo logo já está começando a produzir ali já tem uma vagem que ela já abriu as sementes e logo em breve ela já vai começar a soltar as vagens então tá aí já tem duas sementes ali que já vou ver se eu consigo colher ela aqui também já tem uma aí tá aí logo em breve nós temos bastante semente para plantar já começou a partir demais e essa daqui já foi de olho né tarde quando ela tiver já no ponto certo quando ela começa a trincar aí é o que já pode tirar ela tá então existe o hiperroxo o hiper branco e o ip amarelo isso aqui é o ip isso aqui é o ip roxo tá esse aqui são as suas vagens que é onde as sementes ela ela se armazena aqui dentro dessa desse feijão tá vendo aqui tá ok então o pé dela é muito grande pode observar que é um pé bastante adulto e uma madeira muito boa muito bacana a madeira dessa planta aqui muito bacana essa madeira aqui tá ok então tem mostrando pra vocês tem mais um pezinho ali que ela já tá tudo aflorando porque a vez ela começa a cair ela cai todas as folhas e para depois ela produzir as flores depois vem a semente então essa daqui já tava começando a cair e essa aqui já tá carregado e nós temos que aproveitar e temos que fazer esse trabalho aqui porque senão nós acaba perdendo a semente que já tá próximo a ser recolhido então tem um forte abraço pra você que fica com deus continua dando like se inscreve no nosso canal e aproveita e clica no sininho pra ficar por dentro dos próximos vídeos um forte abraço fica com deus